De cada três cidades brasileiras, duas têm baixo nível de desenvolvimento sustentável. Entre os indicadores estão saúde, educação, moradia, transporte e mudanças climáticas. O Sérgio se preocupa com a separação dos resíduos recicláveis em casa e no salão de beleza, do qual é dono em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ele é morador da cidade há mais de 50 anos. A gente descarta os produtos que a gente usa no salão, terminou de dar uma lavadinha, achaguada, separa, desceca, inclusive, armazenando para depois descartar. Há mais de 20 anos, toda a São Caetano do Sul tem coleta seletiva de porta em porta. A cidade também foi a primeira da região metropolitana a universalizar a coleta e o tratamento de esgoto em 2011. De lá para cá, eu acho que as ações cresceram muito. A coleta seletiva, obviamente, tem um papel muito importante, inclusive nós estamos na iminência, da entrega do maior centro de tratamento e destinação de resíduos recicláveis aqui da região metropolitana. Devemos entregar nos próximos dias. E, obviamente, que todas as outras ações que fazem o contexto de sustentabilidade, quer do campo social, saúde, educação, inclusão. Essas iniciativas fazem de São Caetano do Sul a oitava cidade mais sustentável do país, num ranking com 5.570 municípios brasileiros. Os dados são do Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, que leva em consideração áreas como saúde, educação, moradia, transportes, infraestrutura urbana e mudanças climáticas. É essa integração que é a chave, que é o novo desafio, eu diria, dos gestores públicos. Não dá mais para a gente olhar em caixinhas, isoladamente, os temas. Em primeiro lugar está o município de Alfredo Marcondes, no interior paulista. Dos primeiros dez colocados, oito são no estado de São Paulo. Entre as capitais, Brasília aparece com a maior pontuação e Porto Velho com a menor, numa escala que vai de zero a 100. O índice acompanha a evolução das cidades de acordo com a Agenda 2030, compromisso estabelecido pela ONU e assumido por países, incluindo o Brasil. Desde 2015, quando os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram definidos, 88% das cidades brasileiras pioraram ou ficaram estagnadas. Nós tivemos o impeachment de uma presidente, não é? Tivemos a entrada de novos presidentes que não fortaleceram muitas agendas sociais nem ambientais. E esse índice, na verdade, ele traz um pouco isso. O Brasil andou meio de lado nesse período. Nesta edição do levantamento, mais da metade das cidades não alcançou nem 50 pontos. Dois em cada três municípios brasileiros têm nível baixo ou muito baixo de desenvolvimento sustentável. A nossa expectativa é que o índice possa ser um estimulador dessas mudanças na cidade, sobretudo nesse momento de uma nova gestão que está assumindo agora de 25 a 28. Então, poder olhar as cidades, poder medir essa evolução anualmente, que é o que o índice proporciona e nós estamos lançando ele agora, essa atualização dele esse ano, isso faz com que as cidades consigam monitorar esse avanço. E nós queremos muito estar estimulando esse processo.